Ora, não, deixa ele levantar o cartaz dele, deixa o casal levantar, aqui é uma democracia, quem emprega a democracia é quem não vive. Se fosse ao contrário, se fosse um conservador, uma multidão do evento de esquerda, com certeza já estaria na UTI. Mas nós somos um povo civilizado, um povo democrático, pode levantar, pode levantar o cartaz, mas ninguém vai fazer nada com o casal, eles têm o direito deles de manifestar. Porque aqueles que pregam não vivem o amor, a pacificação, a tolerância, então nós vamos mostrar para o casal, da extrema esquerda, que nós vivemos o que nós pregamos. Pode manifestar, queridos, o evento aqui é democrático, tá? Pode levantar, mas a próxima vez faz uma fecha maior. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Vamos lá! 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 Vida! 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 Eu lutei pelo meu país! Vida! Poderia eu estar muito bem nos Estados Unidos. Eu fiquei 23 meses lá... Vamos lá! Mas resolvi voltar pra cá. Eu fui tirar soco pela palavra! E enfrentar a diversidade... A luta pelo poder aqui, é sanguinária. Frentes inocentes, 17 anos de cadeia em nome da democracia deles. E dizem que nós salvamos a democracia Comigo era acusação desde quando assumi que iria dar um golpe e impor uma ditadura no Brasil Hoje, todos sabem, porque ainda temos a mídia livre, a mídia social Para onde está indo o nosso Brasil? A nossa política externa é uma vergonha Estamos aliados com Irã, Nicaragua, China, Rússia, Coreia do Norte, Cuba, Venezuela Só com um país onde democracia, alguns, tem apenas no nome E o povo sofre, e sofre muito com isso O nosso bem maior depois da vida é a nossa liberdade E eles não querem censurar fake news ou desinformação Eles querem censurar é a verdade A verdade é o que dói neles E esse bem maior, a liberdade, você tem que lutar por ela Alguns achavam lá atrás, quando eu falava sobre isso Qual é? A liberdade é igual o sol, nasce todo dia Me diz o seguinte, eu vou deixar uma pequena enquete aqui no canal Minto na TV para vocês E vocês vão me dizer se é certo ou errado o nosso Jair Messias ter apoiado o Nunes em São Paulo Deixa aí na descrição do vídeo o seu comentário, o que você achou De sim ou de não? Outra pergunta que eu quero deixar para vocês O nosso Jair Messias Bolsonaro merece o seu apoio em 2026 ou não? Deixa aí abaixo também, comentem o máximo Eu particularmente voto em Jair Bolsonaro E você? Então diga aí abaixo na descrição do vídeo Galera que fala que o Brasil está tudo bem Eu tenho certeza que não frequenta supermercado Porque basta você ir no supermercado para ver que tudo subiu de preço Gasolina, diesel, tudo está mais caro E essa turma prometeu picar em cerveja É o tal do discurso imaginário Promete flores, promete que vai ser um paraíso Mas na verdade está aí Então muita gente votou se enganando com o discurso mentiroso, falacioso Do Lula em 2022 Há 10 anos governado pelo PT E nós temos quase um milhão de cearenses Vivendo na extrema pobreza Sobrevivendo com pouco mais de 200 reais Repetindo aqui Há 10 anos o governo do Ceará, o PT E é um dos estados mais violentos Um dos estados mais endividados do Brasil Essa conta é a gente que está pagando As pessoas vão se surpreender com o Brasil Fecha atenção Aqui no Brasil está assim meu cunhado Se você não trabalhar Você ganha 600 reais Se você trabalhar, ralar No sol quente Você ainda vai ganhar aí 1.302 reais Tem coisa que eu não acredito Se você for preso Gente, eu estou achando que tem que ter uma hora e tem que parar Você vai comer as puxas do governo Tá louco? E ainda vai ganhar mais de 1.700 reais Tudo isso, cidadão, não pode estar falando a verdade Agora se você roubar Mas o que é isso? Fazer o diabo a quatro no país Não pode ser assim Não pode ser assim Aí quando você for solto Você pode se tornar presidente da república Não é fugível Me ajuda Dá pra comparar o filho do Renan com o Tarcísio? Dá pra comparar a Damares com o ministro Taradão? Dá pra comparar a Janja com a Michele? Dá pra comparar Bolsonaro com o ladrão? Quero ver você montar no meu juleiro Meu pai, o cara de direita recebeu uma carta do Lula Olha só isso aí, galera Meu Deus do céu O Lula tá enviando carta pra todo mundo, minha tropa Presidência da república Gabinete pessoal do presidente da república Diretoria de documentação histórica Prezado senhor, com alegria Atendemos a solicitação de fotografia oficial do presidente da república Meu Deus do céu Agradecemos a paciência e o apoio Com os cumprimentos de diretório de documentação histórica Olha só Né, sacanagem Né, sacanagem Né, sacanagem Né, sacanagem Né, sacanagem Meu Deus do céu Eu não posso nem rasgar Que o senhor rasgar o Moraes vai me mandar me prender É, desse jeito Né, sacanagem Né, sacanagem Bolsonaro, vá, Bolsonaro Faça alguma coisa Vem, Bolsonaro É, menino Você sabe Que o governo do amor O desgoverno do amor Está aplicando aí Umas multas Meia severa Menino Tem aumentado as coisas Tem aumentado a carga É, a carga aumentou de novo Aumentou o gás mutano Aumentou a energia Água, luz E o alimento também Ninguém nem se fala É, menino Ai, o que que acontece Tu sem dinheiro E eu sem dinheiro Tem condição da gente Comprar o que, menino Ai, e se contando Do copo Que vai no bolso Preguiça Né, menino Ai, vamos assistir O vídeo agora Bora, vamos assistir Rapaz, ninguém aguenta Mais lula não Olha essa botija Aqui, acabei de comprar É de 5 quilos Tá vendo Uma chave a bicha 5 quilos de gás 63 reais Cadê a promessa Do pai dos pobres Isso aqui Na pandemia Isso aqui Essa porra Aqui na pandemia Isso aqui Que é menor do que Meu Bilal Isso aqui Na pandemia Era 30, 40 reais 35, 37 reais Agora essa imundícia Aqui 63 reais Meu irmão Ninguém aguenta mais lula Não, mano Esses filhos do Maiga Fizeram ele A gente é que se laça Olha, 14 de outubro 2024 Tanto de tomate Jogando fora aí Nós vamos comprar Sabe Não apenas um avião Mas é preciso comprar Alguns aviões O SUS tem 1 milhão e 300 mil Pacientes Esperando por esses Procedimentos Nós precisamos nos preparar Não dá pra gente Ser pego de surpresa Já a dívida bruta Do governo Corresponde A 8,8 Trilhões De reais Nós vamos comprar Um avião Pro presidente da república E vamos comprar Alguns outros aviões Porque é preciso Os ministros viajar A gente não Não vai no Brasil Com o ministro Ficando coçando Lá em Brasília O ministro tem que viajar Eu cansei de viajar O mundo falando mal Do Brasil, gente Era bonito a gente Viajar o mundo E falar No Brasil tem 30 milhões De crianças de rua No Brasil tem 30 milhões A gente nem sabia Tem não sei quantos milhões De abortos Era tudo clandestino Mas a gente tinha Mas a gente tinha aceitando números Sabe Se o cara perguntasse a foto A gente não tinha Mas a gente ia aceitando números Ei menino bonito Menino cheiroso Menino o seguinte Tu gostou do vídeo Se tu gostou desse vídeo Menino Eu peço pra tu se inscrever No canal Mito na TV Depois de tu se inscrever Menino Aí tu faz Sabe o que? Tu mete o dedo aí Do like Mete o dedo do like Com força Menino Que é pra poder Esse vídeo Explaudir Aí depois Menino Esse vídeo Como é top Das galácticas Tu vai compartilhando Aí ó Vai compartilhando Nos grupos Do WhatsApp Telegram Facebook E marca também Teus amigos E não se esqueça De se inscrever Um abraço Até o próximo vídeo Se Deus nos permitir Viu menino Um cheiro no rosto E um abraço Nem forte aí ó Naquele canto Nenhum prefeito Do Nordeste Deixou de receber Recursos da União Ninguém atrasou O pagamento Do décimo terceiro Não teve Romaria Ou marcha Para a prefeita Em Brasília Atrás de dinheiro Porque nós Ao Fechamos O avalo Da corrupção Sobrou dinheiro Pra todo o Brasil Mais ainda O Bolsa Família Era uma vergonha Em média 190 reais Tinha família Que recebia 40 reais Por mês E Aquele que recebia Não podia trabalhar Nós passamos Para no mínimo 600 reais E quem porventura Arranjasse emprego Ganharia mais 200 reais Por mês Ainda Isso está ameaçado Lá atrás Também Quando Falou aqui Quem me atende Deu Que nós Criamos o PIX E alguns Dizem né Ah o Bolsonaro Fez um governo Para os ricos Nós criamos O PIX Tiramos Dos banqueiros 30 bilhões De reais E não Cobramos Nada De taxa Sobre o PIX Isso Mexeu Com a economia Do nosso Brasil Hoje Qualquer um Pode fazer Uma transação De PIX De manhã De tarde De noite Fim de semana Feriado Ou dia útil Mudou A nossa economia Quando criamos Lá atrás Num momento difícil Onde infelizmente A governadora Que determinou Que ficasse em casa E a economia Ficaria para depois Nós atendemos A todos Com auxílio Emergencial E as mulheres Que porventura Fossem cabeça Do casal E tivessem filhos Passou a ganhar Inclusive O dobro Desse valor Tirei 30 bilhões Dos banqueiros Dei para os mais humildes E falo Que o governo Governei Para os mais ricos E esperem Quando começar A valer A nova reforma Tributária Que esse cara Que está aí Taxa tudo Disse que não ia Taxar As brusinhas Da China Taxou Eu zerei O DPVAT Ele voltou Com o DPVAT Eu zerei Os impostos Federais Dos combustíveis Ele voltou Com os impostos Federais Ele quer taxar Agora Até mesmo Ao serviço Dos funerários Para morrer Ficou mais difícil É lamentável Que esse cara Que se diz Pai dos pobres Está fazendo Em nosso Brasil Para morrer